Deliver Produções é a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. Eu sou produtor musical, se você quiser conhecer o nosso canal principal, primeiro link da descrição, quero falar com você, noivo, noiva, você que pretende casar, você que está tomando passos para chegar ao grande dia. Com certeza o casamento é o dia mais importante, porque é o momento em que nós mudamos, é uma fase transitória da nossa vida, onde nós criamos uma nova família, saímos de um local para outro, com certeza o casamento muda toda a estrutura de uma vida, ok? E nós, aqui do estúdio, nós criamos um projeto de músicas personalizadas para os casais. Então, o motivo desse vídeo aqui, caso você queira fazer uma surpresa, as músicas que tocam no casamento certamente trazem muitas emoções. Tanto é que muitos amigos meus, noivos, pessoas que já casaram e pessoas que vão casar, selecionam músicas específicas, porque sabem que aquelas músicas tocam, sabem que aquelas músicas mexem com a gente, mexem com as pessoas que estão ali participando daquele evento especial. E nós aqui no estúdio estamos personalizando músicas. Então, se você quer fazer uma surpresa para a noiva ou para o noivo, nesse caso, você quer expressar em palavras, através da música, como você começou o seu relacionamento, você encaminha a sua história no nosso WhatsApp, inclusive nossos contatos estão na descrição do vídeo, manda mensagem para a gente contando a sua história, como você conheceu o amor da sua vida. E a gente vai confeccionar, a gente vai construir, criar uma música personalizada. Com certeza isso vai, é uma coisa muito especial, né? Vai ser uma música totalmente dedicada ao casal. Se você quiser saber mais a respeito disso, é porque, falando aqui rapidamente no vídeo, fica uma coisa bem difícil de passar, mas é uma sugestão. A gente confecciona vários materiais orquestrados, contando a história lá como fulano conheceu-se crano. Então é interessante. É algo que fica marcado, é algo que vai ficar para a memória. Tá ok? Então, como se trata de um evento muito especial, nós também queremos fazer isso de coração, com carinho, para realmente deixar marcado, deixar registrado, em palavras, na sua música, uma música personalizada, para vocês casais, vocês noivos e noivas, né? Entre em contato com a gente, para maiores esclarecimentos, estamos à disposição para te auxiliar da melhor forma possível. Da Aferson da Oliva Produções, assim como eu disse, contato na descrição do vídeo, eu fico por aqui, um abraço e até os próximos episódios. Valeu! Tchau!